Começando o episódio de hoje, North City, tem também o Middlesbrough, tem o Burnley's e também o Derby Country. Quatro times aí que, sinceramente, não serão vários pelo City. É o que eu disse, o time venceu os quatro jogos e estamos na liderança da Premier League a cinco pontos do Liverpool. Pra adiantar a nossa série, 1x0 no Norwich, 1x0 no segundo, 1x0 no terceiro, 4x1 no Derby Country. Agora vamos que a janela tá aberta e temos o Wolverhampton, temos o Brighton na FA Cup, temos o Everton, temos o Brighton na Premier, temos o Tottenham na Premier e vamos que vamos! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perebinha, episódio de número 101. Não perca a conta, a gente vai em busca da primeira Champions da carreira e a primeira do City também. Mas há quem diga que, manos, nessa janela que acabou de abrir, tem times gigantes do futebol europeu, interessados no atual segundo melhor jogador do mundo eleito pela FIFA. Comente aí se você vai acertar com esse time, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, confira o Geração Gamer 2. Em breve o nosso canal Mobile, mano, é muito maneiro lá, tem vários vídeos já postados e Mobile vai bombar. Lá tem o Pereba ali buscando o lance, ele vê boa jogada, abriu lá na ponta direita, tem chegada do Phil Folden, mas ele é o Ferran Torres, aliás. Ele foi marcado ali, a gente ganhou um escanteio, um lateral. Vamos, Pereba, vamos, Pereba. Dá um elástico, dá um elástico, vai. Ui, papai, passou bonito, veio o chuta-soupa. Ele pegou no pé, mano, na mão, aliás, foi pênalti. Perebinha chamou ali o adversário no drible, veio contra a torre, olha. Ui, toma, passou. E olha só, saca, mano, saca. Pênalti claríssimo, mano, eu acho que foi... Não, foi ombro, mano, apesar dele esticar o bração ali, foi no ombro. Vamos lá, vamos lá, mini-monstruo passando, pediu o lançamento, bola na medida. É dominar e cruzar. Aí ele não deixa ela sair, ele tenta passar na caneta, vai no carrinho, tomou. Ele parou e deu falta, mano. Aí tá de sacanagem pra cima do Pereba. A gente foi literalmente só na bola pra fazer esse desarme, olha aí, cara. Ah, para, seu juiz. Tô passando, vamos no segundo tempo, o primeiro a gente não arrumou nada. Bola com o Pereba, vai pra lá, vem pra cá, passou, entortou, maneiro, trouxe pro meio, rolou, faz e me abraça. Ele perdeu, o Aranguiz. Aí não, cara. Olha só como a gente enganou a marcação, ameaçou o corte pra lá, puxei pra cá, passamos o batidaço. E o toque, ah, pelo amor de Deus. É bola pro Pereba guardar, hein. É bola pra tu, Pereba caprichou, mandou. Que isso, Pereba? Que que é isso? Bola com o De Bruinha. De Bruinha e o De Bruinha tocou pro Phil Foden. Batida pra fora era o Aranguiz. E quem tava na primeira era o Ferran Torres, 21. Aí o Mini Monstro tenta escapar pra fazer o terceiro gol de cabeça na carreira. Passou, mano. Ele alcançou pela primeira vez aí com a camisa do City, mas mandou longe. Ainda temos bola no ataque, dois minutos pra acabar, hein. De Bruinha pediu, Bernardo também. Pereba, amém. Ele dormina, vem que vem. Limpou! Ah, não, Pereba. Toda hora o juiz não vai te dar pênalti, não. Passamos em branco no jogo mais difícil, né. A gente foi aí simulando os fáceis. Chegamos à vigésima rodada. A cinco pontos o Liverpool tropeçou. E a gente vai disparando rumo ao bicampeonato da Premier League. Eu não sei se isso acontece com vocês, manos. Mas a gente sempre, quando joga aí uma competição de mata-mata, pode ser com o time mais fraco, como é o caso do Brighton, sempre temos muita dificuldade. Às vezes a gente é até eliminado de bobeira. Comente se isso acontece com você também ou não. Bola rolando debaixo de chuva aí, neve. Bora pra cima do Brighton, terceira fase. Jogo único, simpatá, tem pênalti na FA Cup. Tem chegada, o Pereba corre pra área, bola curta no chão. O zagueiro quase fez um pênalti ali. Brighton chegando, como eu falei, sempre tem dificuldade. E olha a chance que eles tiveram, bola explodiu na trave do Ederson. Tá marcando o pênalti, hein? Tá marcando o pênalti a favor do Brighton. Vamos ver o lance. Era jogada entre o nosso camisa 16 ali, o Rodrigo, e o atacante do Brighton. Brighton, né? Não tem chororô. Vamos pro pênalti. Pega a Ederson, pega a Ederson. Pula na boa, Ederson. Pelo menos pula, cara. 1x0 o Brighton. Boulder Bones. Vai buscar o empate, vamos lá. Trabalha essa, toma de boa. Um, pegaram o Pereba no lance. Tem vantagem ainda, tá com o Jack. Voltou essa bola e vai de boa. Vamos, Pereba. Linha de fundo pra encarar, pra tentar passar. Chegou na boa, corta pra dentro. Tem vários jogadores na área. Ele capricha a bola na medida. A defesa do Brighton afasta. E a zaga manda de novo, mas volta com o City. Pereba vem buscar jogo. Vamos lá, cara. Vamos acreditar, time. Bola tocada. Nossa, mas ele errou demais pro Ferran Torres. Contra-ataque do Brighton. Do Brighton. Ederson, Ederson. Ederson faz a defesa. Tem mais uma bola. Pereba domina, toca. Debruini meteu no Rubem Dias. Rubem Dias parado pelo goleiro do Brighton. A melhor chance agora com o zagueiro no ataque. A jogada funcionou. Gabriel Jesus tocou. Pereba passou. Sai do impedimento. Boa bola. Posição legal. Passa por cima do Pereba. Mais bola, mais bola. Pereba segurou. Sofreu a falta. Tem vantagem. Segue o lance pro City. Não toca pra mim que eu tô na banheira. Não toca. Rola. Agora. Nossa, Gabriel Jesus vai. Não deixa sair. Lateral então cobra. Já manda no Pereba. Jogada pra cima da marcação. Deu toque na área. Rubem Dias pro Debruini. Ele voltou no Pereba. Espalma o goleiro do Brighton. Incrível. Incrível. Inacreditável. Pode ter outra. E pode ser a última. Não sei quanto tempo ali de acréscimo. O Pereba vem. O Pereba toca na medida perfeita. Domina. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel Jesus. Cruzou. Rubem Dias. Espalma o goleiro. Mas acabou. O City é eliminado da FA Cup. Essa não deu, mano. 1x0 pro Brighton. É o que eu falei. Os caras viram ninjas quando é duelo de eliminação. E o Pereba tomou uma solada aí no jogo. O Juizão não deu nada. Era pra ser vermelho. E a gente ficaria com um a mais, né? Senhoras e senhores. Premier League. Jogo contra o poderoso Everton. E tá vida dura nesse episódio aí pro nosso time. O Perebinha também não tá tendo as chances que estavam chegando pra ele nos outros jogos. Já começa essa buscando. Nossa. Passou. Deixou um caído no chão. Vem, Pereba. Vai pra jogada. Tentou o passe. Tô contigo, Bernardo. Manda por cima. Bolão. Tira a defesa. Começou fazendo um salseiro pra cima do adversário. Aí tem jogada. Vai. Vai, Grilich. Vai, Arangues. Vai, Arangues. Bolão. Pereba. Linha de fundo. O Jack Grilich tá ali. O Pereba gira. Vem pro chute. Vem pra bomba. Ela não passa dali. Dominando o Pereba. Botou o Jack Grilich pra correr na ponta esquerda. Ele dispara. O Pereba encosta. É jogada pra girar, pra limpar. Para tudo. Derrubaram o mini monstro. Bola pro Pereba mandar, hein? Quem sabe direta. Quem sabe direta. Direta e reta dentro da rede. Vai, Pereba. Com desvio. Vou lá. Toca na rede pelo lado de fora. Tô contigo. Toma essa. Vai correndo pra área. Bernardo tocou. Olha o Jack. Pickford. Faz a defesa. O time tá jogando bem, cara. Só tem um pouquinho mais de tranquilidade. Essa bola vai sair. Pereba limpou pra lá. Limpou pra cá. Vem trazendo o lance. No Bernardo. Devolução. Tô contigo, irmão. Botou pra correr. Linha de fundo. Agora vem. Agora vem. Rolou. Pelo amor de Deus. Bernardo atrapalhou o passe pra trás. Falta de ir muito longe. Quase do meio campo aí pro Pereba soltar o foguete. Vamos lá. Eu acredito que ela vai dentro da rede. Eu acredito. Pickford não deixa. Tem mais City. Tem bola. Tem bola. Tem boa bola. O toque no Pereba. Preparou. Mandou. Pickford. Sensacional esse lance. É pra soquear o gramado. É pra afundar esse gramado. Que isso, mano. Tem alguma coisa danada hoje. O nosso gol não sai. Podemos dar o troco no Brighton que nos eliminou aí na FA Cup. Bola rolando. Quem sabe agora sai, mano. Expectativa de uma oferta pro Pereba. Está muito próxima. Ó, o Bernardo já dispara. Pereba tá com ele. Pediu bola à frente. Dominou. Sem ângulo pra chutar. Limpou. Rolou pro meio. Pro De Bruyne. Ô, De Bruyne. Pereba, Pereba, Pereba. Limpou. Opa. Mandou o Pereba longe. Tem falta. De Bruyne não. De Bruyne. É pra deixar a gente fazer esse gol. O gol a De Bruyne. Muito bem, De Bruyne. Gol do Manchester City de Perebinha. Sofreu a falta. O De Bruyne tocou. Ele mandou na gaveta essa bomba. Vai lá, Pereba. Vai lá, Pereba. Encara. Acha espaço. Tem marcação dali. Tem de cá. O Pereba. Ô, Rô. E mais uma falta no ligeirinho, Perebinha. Vai de boa. Recebeu agora na entrada da área. Soltou a bomba. Caiu ali. Não foi nada. E vai o nosso camisa 19. Ele e o De Bruyne. De Bruyne bateu. Guardou. É do City. 2x0. Porque a gente não jogou assim na FA Cup. Outra falta. Outra falta no Pereba. Já batida. Ele devolve. Ele passa. Girou maneiro demais. Colocou ela com pressão por cima. Mas não achamos tão tanto assim. Na falta que ele sofreu. Bola batida rápida. Quase, quase como foi no primeiro lance. O primeiro gol foi desse jeito. Numa cobrança rápida. Ganhou pelo alto. Tocou no Pereba. Olhou. Mandou. Fora. Tentou aquela bola com curva. Vai acabar fim de jogo. 2x0. A gente desencanta nesse episódio. Tanto o Pereba quanto o time, né? Vitória fora de casa e tal. Mas agora bora ver que a gente está chegando no fim da janela. Temos uma proposta. Temos uma proposta e é o nosso agente que conseguiu essa. Agora eu digo pra vocês. Oferta do Paris Saint-Germain Maurício Pochettino, cara. Inacreditáveis 146 milhões o treinador pediu para o PSG oferecer para um contrato até depois da Copa de 2030 e mais dois anos. Mano, um absurdo de grana. A gente já tem que começar a pensar no nosso futuro, literalmente. Porque o Pereba daqui a pouco se aposenta. Aqui, mano, a gente vai até uns 30 e poucos anos. No máximo vai depender se vocês vão curtir ou não. Então, de repente, a gente chega em 200 episódios ou menos, né? Vai depender, como eu disse, da galera se vai continuar curtindo ou não. Mas, Pereba, vamos ver o PSG e onde eles estão. Eles estão! Saiu o nosso adversário, inclusive, das oitavas. É o poderoso Real Madrid e o Atlético de Madrid vai enfrentar o PSG. Só lembrando aqui, tem Mbappé, tem Neymar, tem Lionel Messi, tem os caras todos. Vamos ver, o Messi, com certeza, regenerou. Ele está com 75 de over, 16 anos. Neymar Jr. ainda está com 37 anos. Ainda não se aposentou. Mbappé é o nosso adversário aí pela bola de ouro. Venceu a última, a gente ficou em segundo. E no melhor do mundo também, né, cara? É o nosso adversário. 30 anos, 91. Pereba com 93. O Mbappé está jogando na ponta esquerda. Ele, de centroavante, com certeza, tem mais overall que o Pereba. Tem o Xavi Simons, cara, que realmente virou um grande jogador. 85, Donnarumma ali no gol. Rodrigo, ex-Real Madrid. Cara, é um time muito forte. É um time muito forte. Aqui no City, a gente já venceu o Premier League. Agora tem a Champions, mas sei lá, vai. Comenta aí, o que vocês querem? A maioria vai decidir. Vai lá no meu Instagram, manda a mensagem. Provavelmente vai ter até enquete por lá. Então fiquem ligados. Tamo junto. E no próximo episódio, a gente decide o nosso futuro. Isso porque a janela de transferências vai fechar, moleque. Tamo junto.